Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Hoje galera, um guia para iniciantes no jogo, tá? Tem público de todos os tipos aqui no canal e hoje eu tô trazendo aí um vídeo para os iniciantes Que vai ser um guia sobre o ferreiro Tudo que a gente pode fazer aqui no ferreiro pra quem tá começando o game Vocês vão ver outros guias também para iniciantes aqui no canal Então não estranhe se você já é um hunter antigo Basicamente vai ter vídeos aí também pra galera que tá começando o jogo, beleza? Então hoje o foco é o ferreiro Espero que vocês gostem Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube Sem mais delongas, vamos às informações Bom galera, o ferreiro é um dos NPCs que você mais vai visitar aqui no jogo E é onde você vai estar customizando sua armadura Você vai estar fazendo upgrade de armas Pedindo pra forjar novas armas, novas armaduras Vamos ver todas as opções possíveis que a gente tem Beleza? Então, primeira coisa Forjar equipamento É aqui que você mais vai acessar quando você vier no ferreiro Basicamente, você pode forjar armas, armaduras, amuletos, conjuntos de armadura Vamos explorar um por um aqui Armas São 14 tipos de armas que você pode estar forjando aqui no ferreiro, beleza? Se você ainda não sabe que armas forjar A gente tem tutorial de todas as armas aqui no canal Basta ir na playlist, conferir o tutorial, escolher a arma que você mais gosta E aí você começa a experimentar, né? Então vamos lá Vamos, por exemplo, forjar um espadão Aqui no espadão, o que você vai fazer pra forjar uma nova arma? Você tem aqui algumas armas já no menu rápido Que ele disponibiliza Mas não somente essas, né? Outra forma seria apertando R1 aqui E você vai pra árvore Aqui na árvore Vai ter aqui duas árvores diferentes A árvore óssea E a árvore de minérios Normalmente a árvore de minérios Ela vai te pedir necessariamente Minérios, tá vendo? Então se eu quero fazer essa primeira arma aqui Ele tá me pedindo minério de ferro E a de baixo Normalmente ela vai pedir ossos, né? Então se você quer forjar Armas da árvore óssea Você vai ter que normalmente entregar ossos, né? Os ossos fazem composição aí Dessas armas Agora se você quer forjar Armas da árvore de minério Você normalmente vai ter que entregar minério Que vai fazer parte da composição dessas armas Beleza? Então basicamente é isso Então a primeira coisa que você tem que fazer é Ah, eu quero essa arma aqui por exemplo Eu quero forjar no final das contas Essa arma aqui Que é a crueldade da purgação Então pra isso eu vou ter que seguir a árvore de minério Vou fazer essa aqui Depois eu vou fazendo os upgrades Eu faço espada destruidora 2 Venho pra destruidora 3 Venho aqui pra Lâmina destruidora 1 2 e 3 Depois venho pra Navalha cromada Chegou aqui Eu tenho que me decidir Eu vou pra essa Ou eu vou pra essa Né? Isso aí vai ter que ser a seu critério Ah, eu quero uma arma de veneno Então você vem pra essa Ah, eu quero uma arma de dragão E que é a raridade 8 A maior raridade, né? Normalmente a maior raridade Costuma ser uma arma melhor, né? Ela costuma ter mais dano Costuma ter mais dano elemental Dano puro Essas coisas todas Então isso aí vai do seu critério Quando você estiver forjando a arma Ah, eu quero ir pra uma arma de raio Tá vendo que ele já muda a árvore? Então no meio do caminho Você já tem que Foge até aqui Faz o upgrade até aqui E a partir daqui desce pra árvore de baixo E aqui Ela ainda subdivide, né? Entre raio e gelo Então basicamente o que você tem que fazer É seguir o caminho dessa árvore Na hora de fazer o upgrade Pra poder fazer a arma que você quer, né? Então é isso que você precisa saber inicialmente Das árvores de armas, né? Algumas são bem tranquilas de fazer Por exemplo, a arma da oficina Você vai precisar de moedas, né? Essas moedas você pega fazendo arenas Pegou lá as moedas e esse material de nova cristal Você já tem os itens pra forjar essa arma Certo? Aí o primeiro ponto é esse Então aqui Vamos forjar um espadão aqui Por exemplo De minério Pronto Forjei Aí o segundo O segundo passo Seria Melhorar o equipamento Então eu vou lá Então eu vou lá Normalmente ele fica aqui Na última aba Como eu acabei de comprá-lo, né? Então eu venho aqui Seleciono o equipamento que eu comprei Quero melhorar ele Um erro comum Que o pessoal Comete É de tentar fazer Melhorar o equipamento Na aba de forjar Aí não dá Não aparece opção Depois que você compra o equipamento A única forma de melhorar É no segundo menu Que é o melhorar equipamento Então você vem cá Escolhe ele Aí você consegue melhorar Então já abre a próxima A próxima posição da árvore Pra você evoluir, ó Já pede minério de ferro também Paguei ali O preço e os minérios Consigo avançar Quero continuar melhorando? Então posso continuar aqui, ó Um Ah, quero descer Eu vou querer fazer Uma arma de paralisia Ah, então eu vou vir pra cá, ó Vim pra árvore de baixo Vou seguir aqui Na árvore do grande jagras E assim eu vou fazendo Aí tá vendo que ele vai pedir os materiais, né? Então eu não tenho aqui A garra de grande jagras No momento E aí? O que que eu faço agora? Aí eu já apresento pra vocês Um outro detalhe legal Aqui do ferreiro O que que você vai fazer? Você vai apertar triângulo, ó Triângulo E vai colocar na lista de desejos Então Pum Já coloca isso na lista de desejos Porque agora você vai ir atrás desse item, né? Eu preciso da garra de grande jagras E agora O que que eu faço? Onde que tem garra de grande jagras E também garra de tizi-tizi? Primeira coisa que você vai fazer aqui agora Você vai vir aqui na anotações do caçador Bestiário Garra do grande jagras Prêmios de rank baixo Olha aqui Garras de grande jagras Cai do grande jagras Então ele cai Tá ali mostrando a frequência Ele cai quatro estrelas É um item que cai relativamente fácil Então basta você ir lá caçar O grande jagras Tá vendo que tá mostrando em material caído? Então quando você enfrentar o grande jagras Às vezes ele vai deixar um item branco Cai no chão Quando esse item branco cai no chão Que é um material caído Você coleta ele Que a probabilidade é bem grande De ser a garra do grande jagras Mesma coisa pro tizi-tizi lá Que ele mostra Você vai lá Confere Se não me engano Era a garra de tizi-tizi Que precisa pra fazer É um material caído Também vai lá Caça o tizi-tizi Fica atento Que ele vai deixar cair um item branco Também no meio da batalha Provavelmente é a garra do tizi-tizi Então basicamente você já descobriu Como eu consegui esse item, né? Boa parte dos itens de monstro Vai ter aqui no bestiário Os demais você vai ter que sair pelo mundo Pra procurar Então utilize a lista de desejos Quando você estiver fazendo isso Porque assim que você conseguir esses itens O próprio jogo vai te avisar Quando você colocar na lista de desejos Tá certo? Então essa é a lista de desejos Se você quiser acessar ela de forma rápida Também tem aqui essa opção Você vem aqui Lista de desejos Tá aqui a lâmina do Jagras Sempre que você conseguir os itens O próprio jogo vai te avisar Você conseguir os itens necessários Pra fazer o upgrade da lâmina de Jagras Certo? Aí vamos lá Então a gente já viu como fazer um equipamento Uma arma E também como melhorar ele Armadura é a mesma coisa A gente tem o rank menos e o rank mais O rank menos São as missões até 5 estrelas São as missões iniciais do jogo Considerado low rank Basicamente pra forjar uma armadura Você vem aqui Escolhe o monstro que você quer Você está ali no início do jogo Você vê os materiais Ah Eu vou enfrentar um monstro por exemplo Que tem ataque de fogo Ah então eu vou fazer essa cabeça aqui Do Kudu Yaku Que me dá resistência a fogo Vem cá Forja ela E equipa Ah mas eu quero usar Uma parte de armadura de outro monstro Uma cabeça de um Mas esse outro aqui Ele vai me dar reforço de defesa Eu estou precisando de reforço de defesa Por exemplo É só um exemplo Posso usar a mesma cena de outro monstro Pode Vem cá Forja Do mesmo jeito E equipa Então eu vou fazer uma armadura aqui Qualquer Completinha Só pra vocês verem E vou equipar ela toda Beleza Vou pegar essa cintura aqui Ataque de veneno Estou pegando meio que aleatório A gente vai ter um vídeo aqui Separado só pra falar Como fazer uma build Tá Mas só pra mostrar Que você pode equipar Independente do monstro Forjou aqui E equipou Eu estou com Capacete de um O peitoral de outro A luva do Liga leve A cintura do Puket E Aqui a perna do barrote Então basicamente Esses são os equipamentos Que a gente está usando No momento que eu forjei Aqui no ferreiro Certo Agora eu posso fazer também A melhoria Da minha armadura Então você vem cá Você pode apertar R3 também Pra facilitar E colocar Pra você filtrar os equipamentos Da forma que você preferir Então eu quero Uma armadura aqui Equipada Ele vai filtrar Tá vendo Mostra todos os equipamentos Que eu estou usando Então eu quero melhorar O capacete Você vai usar Você vai usar as esferas De armadura E vai começar A subir o nível Da sua armadura Tá vendo Vem cá Melhora Então um exemplo Então um exemplo aí Melhorei o capacete Até o máximo Ele foi até o nível 19 Certo Basicamente É isso E você vai ter que fazer Isso pro restante Também Então Esse aqui A defesa dele Foi pra 46 Enquanto esse aqui Tá com defesa 8 Então essas coisas Você vai fazer Aqui no ferreiro Já vai dar uma melhorada Boa no seu personagem A mesma coisa Pra arma Pode ir melhorando Ela como eu já mostrei Né Então essas duas Primeiras partes Basicamente é isso Aí amuleto O que que é um amuleto? Um amuleto Ele é um complemento Que você tem Pra skills Né Então por exemplo Se a gente quer olhar Com essa armadura aqui Quais são as habilidades Que eu tenho no momento Eu tenho aqui Resistência a atordoamento Reforço de defesa Resistência a fogo Resistência a água E ataque de veneno Né Essas são as habilidades Das partes de armadura Que eu estou usando no momento O amuleto Ele é um complemento disso Então se eu forjar um amuleto Sei lá Forjar um amuleto qualquer aqui Um Reforço de defesa Por exemplo Quero equipar ele agora Ele me dá mais um nível de defesa Tá vendo? Então se eu olhar As skills ativas aqui Agora A gente tem dois de reforço de defesa Antes a gente só tinha um Por conta do nosso amuleto Se a gente olhar aqui Informações do equipamento A gente está com o amuleto de defesa Que nos dá mais defesa Você pode aqui no ferreiro Também Fazer o upgrade Do seu amuleto Para ele te dar ainda Vamos filtrar aqui de novo Equipado Tá aqui Vamos equipar Amuleto de defesa Ó Pum Então estou dando um upgrade nele O PL no máximo Vamos olhar como é que ficou Nossos skills Olha só Nosso reforço de defesa Subiu para o nível 4 Por quê? Porque o nosso amuleto Agora Está no nível 3 É o PL no máximo Então aqui no ferreiro Você pode forjar o amuleto Que é um complemento Para as suas habilidades E ao mesmo tempo Melhorar também E o último É o conjunto de armadura Quando tem alguns eventos Como o da Eloy Como o do Ryu Você pode forjar Esses conjuntos de armadura Que a equipe disponibiliza Por algum evento Então eles vão Você vai fazer aquele evento Pegar os itens necessários Você pode forjar a armadura Completa de uma vez só Comprando o conjunto de armadura Agora Vamos na parte de Aumentar equipamento Aumentar equipamento Depois vai ter um vídeo a parte Só para isso aqui Muitas vezes não vai ter Ainda isso habilitado para você O que é aumentar equipamento? Aumentar equipamento É quando você chega num limite Por exemplo Essa arma aqui Que é uma arma de raridade 8 Ela já tem a opção De aumentar Tá vendo? Então você chegou No nível máximo dela Você ainda pode Então você pode Colocar aumentos de ataque Aumento de afinidade De defesa Melhoria de engaste Generação de vida Outras coisas Que a gente vai explicar Num vídeo posterior Então Saiba disso A sua arma Depois que você forjou ela E ela chegou no último nível dela Ainda tem a opção De aumentar Ela e colocar alguma coisa Algum buff Adicional que você queira nela Para regenerar a vida Para regenerar a vida Aumentar o ataque Melhorar o ataque crítico Essas coisas A mesma coisa Serve para os equipamentos Lembra que eu tinha melhorado O capacete até o máximo Tá vendo que nem aparece mais opção Porém no aumento Você consegue Extrapolar isso Com o aumento Você pode aumentar ele ainda mais Remover O limite de melhoria Aí pronto Vai lá em melhorar o equipamento Agora existe a possibilidade De continuar subindo o nível Então eu posso levar ele Que está no nível 19 Ainda posso aumentar ele Até o nível 34 Tá vendo Então basicamente é assim que funciona A parte de aumentar o equipamento E isso serve para a arma E para as partes de armadura Outra coisa aqui Que você pode fazer no ferreiro É forjar os equipamentos Do seu amigato Então o seu amigato Ele vai te ajudar bastante Ah e você está indo lá Enfrentar um monstro Que apanha para raio Ou para dragão Como que você olha isso? Você olha lá no bestiário Olha aqui no bestiário Anotações do caçador Sei lá O jagras por exemplo Que a gente olhou agora há pouco O jagras ele apanha Para fogo Olha lá Tem três estrelas de fogo E apanha para fogo Ah então vou colocar o equipamento Do meu amigato De fogo Vem aqui Vem aqui Forjei o equipamento do amigato E procura aqui Algum ataque de fogo Por exemplo Que aí o seu amigato Vai te ajudar a bater mais no monstro Contra a fraqueza do monstro Beleza Então forjei aqui Já equipa no amigato Aí beleza Vou colocar também O conjunto de armadura dele Apesar de que Você teria que conhecer Quais os ataques Do jagras Ah suponha que ele ataca a água Então vou pegar uma armadura Para o gato aqui Que tenha reforço De defesa de água A do giratodes Por exemplo Vou forjar ela aqui Está forjada a armadura Do seu gato Para deixar ele já Personalizado Com uma arma Que bate naquele monstro E com uma defesa Contra golpes de água Certo? Aqui você pode pegar Conjuntos de armadura De alguns eventos também Como o que teve Do Vigia Do Rorais Irudal O Mega Man O Muggle Do Final Fantasy XIV Então quando vem Eventos assim Você pode pegar Um conjunto de armadura Específica Para o gato Que vem por meio De eventos Basicamente isso Para personalizar O seu gato aqui Tá bom? E aí aqui também Tem o Rank Menos Que é o Low Rank Tem o Rank Mais Quando você começar As missões De seis estrelas Para cima Aqui personalizar Fuzil Arco Você A gente já tem Um vídeo aqui No canal Explicando Como é que personaliza Vai no tutorial Lá Que lá vai ter Tutorial ensinando A personalizar Fuzil Arco Leve Fuzil Arco Pesado Mas basicamente É aqui no Ferreiro Também Que você faz Essas personalizações Para cada tipo De munição Beleza? Para cada tipo De fuzil arco Você vai ter Uma personalização Diferente É aqui Que é feito Isso E você pode Saber mais Sobre isso No tutorial Que a gente Tem Sobre Fuzil Arco Leve Fuzil Arco Pesado Que está Já aí Na playlist De tutoriais De armas Do canal Organizar Parque insetos É feito Aqui também Os insetos Para quem não sabe São insetos Que fazem parte Da arma Insect Glaive Beleza? Então ele é um inseto Que compõe Essa arma Tem um tutorial Também De Insect Glaive Que fala Detalhadamente Como é que você vai Como é que vai Funcionar Cada coisa Mas basicamente Você vai ter que Comprar Inicialmente Um inseto E você meio que Alimenta esse inseto É como se fosse Uma melhoria Do inseto Você vai alimentando Ele E ele vai ter Uma árvore Aqui também De melhorias Da mesma pegada Como se fosse Uma arma Como se fosse Melhoria de arma Mesmo Você vai alimentando Ele E ele vai Melhorando Vai se desenvolvendo Melhorando A sua velocidade O nível de poder O nível de velocidade E aí Chega na última forma Que é a mais interessante Como é que funciona Os quinsetos Tem o tutorial Explicadinho Aí também De Insect Glaive Vai na Playlist Que do canal Que você vai entender Direitinho Mas também É aqui no ferreiro Que você compra O seu quinseto Vai alimentando ele E fazendo Os upgrades Até ele chegar No seu último nível Que é o mais interessante E aqui tem Uma A lista É como se fosse Também Armas de minério E armas de ferro Só que aqui Você tem dois tipos Tem a linhagem A batelha E tem a linhagem Uma abelha Aí você vai escolher Que linha Você vai seguir E vai fazer Todo aquele caminho Da árvore Também Da mesma forma Que a gente fez Com as armas Beleza A ideia É basicamente A mesma E aqui Você vai fazer A mudança Também Dos elementos Do quinseto Então Ah eu quero Um quinseto Que bata Com fogo Com água Com gelo Tudo isso É aqui também No ferreiro Que você faz Essa mudança Que é interessante Você tem um quinseto Que explore A fraqueza Do monstro Que você vai enfrentar Quando você estiver Usando A Insect Glaive Ok E aqui também Tem a parte De adornos Mas adornos Não é necessariamente Algo Do ferreiro Você pode acessar Isso também Na caixa De ferramentas Já não é exatamente O tópico Desse vídeo A parte de adornos A gente vai abordar Em um vídeo Que eu vou fazer Muito em breve Você volta Aqui no canal Que é Como fazer uma build Eu vou fazer Um vídeo Bem Explicadinho Para vocês entenderem O que é uma build Como fazer uma build O que eu tenho que pensar Para fazer uma build E aí a gente vai falar Sobre adornos Não é bem Uma função Do ferreiro Ela fica aqui Como um atalho Assim como mudar Equipamento Mas o ferreiro Em si É forjar equipamentos Melhorar os equipamentos Aumentar os equipamentos E forjar os equipamentos De amigato Isso aqui é o principal Que você precisa saber Do ferreiro E personalizar Fuzil o arco E organizar também Os quinsetos É tudo feito aqui O ferreiro também Tem essa auxiliar Do arsenal Que normalmente Vai te pedir Missões opcionais Para te ceder Um mantos Para te ceder Alguns itens Extras Que você pode usar No meio da batalha Então fique sempre ligado Nesse NPC Aqui do arsenal Também Para quando você souber Que é a mulher do arsenal Basta vir aqui Na missão opcional Por exemplo E você vai olhar O cliente Cliente Por exemplo Vamos numa de missão 4 Aqui por exemplo Deve ter Alguma coisa Dela Cliente O arsenal Tá vendo Quando tiver cliente Arsenal Significa que Alguma missão Para você fazer Para essa mulher Aqui auxiliar Do ferreiro E ela vai estar Te ajudando Nisso Basicamente Nela Aqui é mais Para comprar Armas básicas Mesmo Bem básicas De início Ou armaduras Bem básicas Também Se você quiser Logo de início Que exige mais Só dinheiro Não exige materiais De ferreiro Porque ela não precisa Como é que se diz Ela é diferente do ferreiro Ela não precisa forjar Ela já tá ali pronto Materiais básicos Você só compra Para o início De jogo Que você não tem nada Então basta Ter o dinheiro Puro Para comprar Essas armaduras Aqui Da mulher Do arsenal Dito isso Isso é o que você Precisa saber Do ferreiro E esse foi O nosso guia Se você gostou Não esquece Daquela voadora De dois pés Um like Ajuda demais Deixa aí nos comentários Qualquer dúvida Que você tenha Relacionado ao ferreiro Sobre algum Equipamento específico Se ficou Alguma dúvida Deixa aí Que eu vou estar Respondendo Se você gostou Desse vídeo Não esquece De dar aquela Voadora de dois pés Um like Ajuda demais O canal Se não é inscrito Que convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para receber a notificação Dos próximos vídeos E é isso Fiquem ligados Em outros guias Do canal Basta acessar A playlist Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Valeu Tchau 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 Tchau